Muitas pessoas e empresas têm abraçado a causa de preservação do meio ambiente. No interior paulista, o sonho individual de transformar um espaço urbano em reserva nativa uniu forças. O resultado foi uma pequena floresta no meio da cidade. Essa reserva ambiental era uma área privada de uma empresa de empreendimentos urbanos. O projeto original previa uma mata nativa dentro de um loteamento fechado de casas. Mas, para que toda a comunidade pudesse desfrutar do parque, o local foi reflorestado e doado ao município. Era um sonho do meu pai. Ele realizou esse parque, ele gostaria que as pessoas usufruíssem dessa floresta urbana que está dentro da cidade. A ideia era essa, que as pessoas virem no parque para fazer caminhada, trazer família. Muitas árvores já alcançam 5 metros de altura. Antes, não era assim. No lugar, havia uma vegetação degradada pelas queimadas. Um problema frequente nessa região do noroeste paulista, no período da seca. Há três anos, foi elaborado um projeto que deu vida ao local. O projeto foi estudado, bem detalhado a área, as condições do terreno, do solo, quais espécies que a gente poderia introduzir aqui para fazer o projeto de reflorestamento da área. E foi pensado detalhe a detalhe com relação a isso. E foi feito um monitoramento ao longo da implantação. E esse monitoramento era avaliado o nível de desenvolvimento das árvores, a adubação, correção de solo. Toda essa área verde tem mais de 74 mil metros quadrados. Para se ter uma ideia, o espaço é semelhante a sete campos de futebol padrão FIFA. Aqui foram plantadas quase 3 mil árvores. São mais de 60 espécies entre flores e frutas para manter o equilíbrio ambiental. A diversidade é um fator muito importante no processo de recuperação de áreas, quando a gente fala em árvores. Porque a diversidade, ela favorece que hora ou uma floresce, hora ou uma frutifica. E essa dinâmica, hora ou uma derruba folhas sobre o solo, e essa dinâmica é a que ela estabelece o processo de recuperação natural da área. A partir de agora, a responsabilidade da preservação é da Prefeitura. No entanto, o engenheiro agrônomo Otton Arruda ressalta que o sucesso de uma área verde depende também da população. O engajamento da comunidade nos cuidados, no amor pela área, que vai realmente destinar qual é a sua finalidade. Então, se o pessoal que caminha, fazer pedidos, solicitações, pessoal que anda de bicicleta, todos os cuidados, todo o planejamento de um espaço verde, ele é voltado para atender a comunidade. Então, a comunidade precisa estar atuante, precisa fazer parte, precisa estar presente e precisa ajudar o poder público também a cuidar e a zelar por essa área. Para o Sandro Spott, diretor da empresa que promoveu o reflorestamento e fez a doação, ver uma idealização se tornar realidade é gratificante. Eu levo aqui minha filha no parquinho, olho para cá, é muito gostoso, é um lugar... E vai ficar, né? Não tem... Vai ficar esse espaço. Esse espaço aqui é eterno, né? Dentro da cidade, cravado aqui. E a gente espera melhorar cada vez mais, as pessoas usufruírem, né? Todo mundo usufruído aqui, que é um espaço muito gostoso. Andrea Piai, para a Rede Vida de Televisão.